Se eu já tive problema na guiada, claro, quem nunca teve problema na guiada? Se eu falar que eu não tive, eu estarei mentindo. Mas qual o problema na guiada? O implante ficou mal posicionado? Eu não consegui frezar? Lembre-se que se eu não consegui, a minha guiada não saiu conforme eu gostaria, eu errei em algum processo, em algum procedimento, em alguma etapa operatória. Então, por isso que quando a gente faz de guiada, a gente tem que rever todo o planejamento previamente à cirurgia. O que acontece muitas vezes é que a gente faz guiada, quando a gente começa a fazer cirurgia guiada, a gente não pensa como cirurgia guiada, a gente pensa como cirurgia convencional. E muitas vezes aí está o erro. Então, quando a gente vai trabalhar com cirurgia guiada, a gente tem que começar a pensar diferente. A gente tem que começar a pensar fora do osso, fora da gengiva. O guia vai ser sempre a sua referência. E é claro que eu já tive problema. Implante ficou mal posicionado? Não falo mal posicionado. Ele não desceu totalmente? Claro que já aconteceu isso. Por quê? Porque simplesmente eu não prestei atenção em alguns detalhes durante a cirurgia. Porque eu ainda estava começando e eu pensava de uma forma diferente. Hoje não. Hoje já tem várias ferramentas. A gente começa a observar vários pontos antes da cirurgia para que a gente cometa esses erros. Mas, eventualmente, claro, vai acontecer isso com você que está começando ou até mesmo comigo que sou mais experiente. O que a gente tem que entender é o seguinte, a curva de aprendizado é muito longa. E todo dia a gente vai aprendendo com a cirurgia guiada. E todo dia a gente vai aprendendo com a cirurgia guiada.